O que a gente está fazendo diante desse cenário? A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Conhecei o nosso trabalho, deixe seu comentário aqui, seja um membro do nosso canal. O vídeo aqui da manhã é um vídeo sobre as reformulações dos clubes que já estão aí, muitos deles já avançados, tipo o do nosso rival vai jogar a Série B e o Cruzeiro vai fazendo aí uma reformulação total, já pegou o diretor executivo de futebol, já vem contratando, contratou sete jogadores, se eu não me engano, e outros clubes aí vão vir bem fortes para a Série B, caso de Bahia e Grêmio que são favoritos e esporte aí ao acesso. E o Vasco parado e o Vasco estagnado no zero desde o começo dessa gestão lá em janeiro, quando eles se apossaram de forma ilegal lá no dia 25 de janeiro e fizeram a merda toda, que todos já assistiram aí, que foi o 2021 no Vasco, o 2021 que com certeza foi o pior ano da história do nosso clube. E agora a gente recebeu uma informação, eu estou fazendo esse vídeo aqui pela manhã, mas a gravação é à noite, eu faço bem antes, para gravar, para sair no dia seguinte, e eu recebi a informação, e a fonte foi de uma atenção aí, Vasco Caínas, que eu vi aqui pela NET Vasco, que o Zé Ricardo, que viria dia 15, não virá mais dia 15, só vai vir dia 20, na outra segunda-feira, mais perto para ir para o Natal, praticamente ele vai vir, vai dar uma coletiva e depois vão vir as festas de final de ano, e nada, cara, de você trabalhar em prol do Vasco, os caras estão, ó, estão cagando para o clube. O Zé Ricardo, ele estava marcado para o dia 15, agora vai para o dia 20, só na outra segunda-feira. E aí você sabe muito bem que o clube está parado, o clube não se movimenta no mercado, o clube está cagando, o clube não, essa gestão de merda que está dentro do clube, está cagando para o Vasco, está cagando para o torcedor, que o ano de 2022 seja pior que o ano de 2021. Esse é o pensamento desses caras, estão aí tentando implementar a SAF de qualquer jeito dentro do Vasco, o Vasco seja ingerido por empresas, futebol. Tudo o que vem acontecendo no Vasco foi de forma arquitetada desde o começo da pandemia. Então o que eles estão fazendo dentro do clube é uma verdadeira sacanagem ao torcedor, uma verdadeira sacanagem à instituição Vasco da Gala. O Vasco não contratou ninguém. O Vasco não tem um diretor executivo de futebol para começar a organizar o futebol do Vasco para 2022. O treinador que foi contratado, que viria dia 15, só vai vir dia 20. E se vir dia 20, que ele deve vir dia 20 para passar as festas de final de ano com a sua família aqui no Rio de Janeiro. Ponto. Dentro dessa gestão, eu acredito que a maioria que trabalha no futebol, essa gestão que está dentro do Vasco, não tem credibilidade nenhuma, tanto no mercado, de futebol financeiro, os caras não têm credibilidade nenhuma no mercado. Desde a forma como eles entraram dentro do clube, da forma que eles vêm gerindo o clube, e da forma que eles vêm sacaneando o clube. Então é muito preocupante o que vem acontecendo no clube de regatas de Vasco da Cama. Um cenário com essa gestão caótica e aterrorizante. Um futuro sombrio com essa gestão aí dentro. Coisas têm que ser mudadas. E a gente vai ficar de olho, principalmente, aí na reunião do Conselho de Bereméritos, que vai vir aí na terça-feira. A gente espera que alguma coisa seja definida para reverter essa situação caótica dentro do clube hoje. O Vasco passa um momento terrível, o Vasco passa um momento complicadíssimo, aonde não tem reestruturação, não tem a menor visão para um futuro melhor para o clube, e sim de visão preocupante. O torcedor do Vasco está muito preocupado o que possa vir com essa gestão de meta que está dentro do clube hoje, o que eles podem oferecer para o ano de 2022, já começando pelo Campeonato Carioca, que não tem nem jogador para completar o elenco. E eles vão ter que completar o elenco com a garotada da base, o que não tem time. Teve várias dispensas e nada foi reposto. e vão manter jogadores de merda, como o Marquinhos Gabriel, que vai estar aí, o Marquinhos Gabriel, que fez uma temporada de merda em 2021, que ainda vão aumentar o salário do Marquinhos Gabriel. Isso é uma sacanagem, é uma afronta ao torcedor. Um cara que já era para ter saído dentro do clube, se eu não me engano, foi o pior dentro de campo do Vasco. Fala de estatísticas de assistência, gente, não tem condição de vestir a camisa do Vasco. E o cara vai estar aí no Vasco, vai ser renovado o contrato, aumentando o salário do Marquinhos Gabriel. É inacreditável, isso é um tapa na cara do torcedor. É esse o Vasco que eles vão colocar em 2022. Preocupa demais, o torcedor do Vasco tem que tomar de partido, o torcedor do Vasco tem que ficar atento, tem que tomar posições. O que aconteceu em 2021 é porque essa gestão de merda que está aí, golpista dentro do clube, não sofreu nada. Eles estão pouco se lixando para o clube, porque não teve protestos adequados para eles ficarem acomodados, incomodados. E vem acontecendo isso tudo dentro do clube. Então é muito preocupante. E aí o nosso Rizé Ricardo só vai vir para o dia 20 de dezembro se apresentar o Vasco. O que seria dia 15, passou para o dia 20. é muito complicado, é preocupante. Os caras estão cagando e lixando outros clubes, estão se movimentando. O Vasco está nessa merda toda aí, com essa direção omissa que sempre foi do ano todo, essa direção de merda que está dentro do clube. E a gente se preocupa demais o que possa acontecer em 2022 se mantiver essa gestão aí. Esperamos que não. Esperamos que coisas sejam modificadas, principalmente dentro dessa gestão de merda que está dentro do clube hoje. Galera, um abraço a todos, saudações, Cusmaltinas a todos vocês. Estamos aqui, num propósito, no ideal, o clube de regatas de Vasco da Gama. A gente espera melhorias, a gente espera que as coisas sejam feitas para o melhor do nosso clube. Essa é a intenção do nosso canal. Casaco no coração de todos, uma ótima segunda a todos. Qualquer novidade, estaremos passando aqui para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.